Estamos aqui hoje com a Câmara Municipal que solicitou essa ponte e estamos realizando um compromisso antigo que fizemos com a comunidade de Maias e que era um sonho dessa comunidade, nunca tinha sido projetado a possibilidade de fazer essa ponte aqui. Estamos aqui realizando mais um compromisso e um sonho da comunidade de Maias. Agradeço a vocês, vereadores, por estarem nos apoiando, por estarem caminhando junto conosco, porque é muito importante a gente ter uma Câmara unida para que as soluções dos problemas da população sejam resolvidas. Eu queria agradecer ao Bazé, que tem feito um bom trabalho, um excelente trabalho, junto à Secretaria de Infraestrutura e Obras e principalmente a vocês, servidores do município, que sempre trabalham em prol da nossa comunidade. É assim que a gente vai fazer o Manhã Uma Melhor, com transparência, com honestidade, simplicidade, mas com trabalho desenvolvido com a população. Nós vamos continuar trabalhando porque o bem mais precioso de Inha Uma é o Inha Almeida e vamos continuar trabalhando com vocês, Inha Almeida. Muito obrigado.